Valença volta a apostar na pista de gelo. Esta é uma oportunidade para os entusiastas da patinagem, de todas as gerações de Valença e região, praticarem uma modalidade apaixonante numa pista de gelo. Me chamo de família, já na primeira vez que vengo e... Estou nervioso. É um momento divertido com a família e se gostar, repetiremos. A pista de gelo tem recinto coberto com 300 metros quadrados no Jardim Municipal e prolonga-se até 7 de janeiro. A pista de gelo tem recinto coberto com 300 metros quadrados.